Bom, é isso aí galera do canal Magia Game Brasil Vamos continuar aqui Hellblade sendo a Sacrifice A gente parou aqui no chefe, no Surtry, o Deus do Fogo Agora vamos ver o que a gente tem que fazer O Deus foi um troubado homem, um escolar-terrão-slave Eles torturam ele, tukam com eles em suas raízes Drogam ele para maldade Spreading esse novo formato de maldade Para o meu mundo Xena only saw a deep connection forming between the Northland and the Dark North. As chance of her were true. And that was the source of it. She had everything she could from her. Until she too could see what he saw. Let's go. It's the place. It's the place. The place. It's the place. It's the place. It's the place. I don't know where it is. I'm walking right now. Tentando achar É uma questão séria Quando a ilusão de self é fechada Você simplesmente desistiu Quando você não tem medo de vergonha Você sabe que é verdade Você pode sentir A estranho em seu corpo E a mistura E nada é o mesmo A senhora já está E a senhora vai fazer isso Você pode ter certeza A senhora vai ficar Com a senhora Você pode desistir a luta A senhora A senhora A senhora A CIDADE NO BRASIL 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 É, eu já tinha escutado isso Apertei de novo Pra ver se ia ter uma coisa diferente Beleza A escuridão aqui, tá bem longe Da cara dela Vamos seguir aqui pelo portal A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o seu corpo? O seu corpo? O seu corpo? Então ele deve levar sua vessal para trazer ele de volta. Você não queria que ele não fosse. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não! Não! Não. Não! Não, não. Não só morte não mantentar você. Se você for partida, através dessa escuridão você vai encontrar quem, em suas pensões, ainda bate seu coração. Esse jogo é muito doido. É muita doideira junto. O que você não se fazia? O que as escuridão você viajou? Todos os olhos da sua mente. A gaze, avertido de vida. Ele levou o que entreteu. Ele levou o tempo. Ele levou a sua vida, a sua sua vida. Ele levou a sua vida. Não, não. A escuridão não vai permitir que você vá para a paz. Não, não. A escuridão não vai permitir que você vá para a lair da bela. Então você vai para a lair da bela. Olhe isso em um olho e você vai para a guerra. Essa é sua missão. Essa é sua quest. Não, não. Não, não. Descurdente do cavalo Descurdente dos carcos da canção recordar. Usar sua ajuda. Use seu instrumento. Os não podem teячir. Os nãomão. Tec 려! O que é você? Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 A journey to Helheim is never a straight line. Each must find a woman. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hel, you may find it guarded by a giant house. She will ask your name, she will ask your lineage, and she will ask your business. The North will tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and wrote, slay love Sigurd, at his challenge. Let's go. Beleza, um já foi. O S está por aqui. Beleza, mais um. Agora só falta um. O S está por aqui. 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 O O O O O S está por aqui. 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 O S. 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 O que é isso? Vai em direção a luz que vai se dar bem, vai dessa Eu disse que foi que você fez Eu disse que você fez Eu disse que você fez Onde você fez? O que você fez? O que é isso? 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 Onde é isso? Eu gosto desse, barren e solucionário. Continua seguindo a luz, vambora. Vão, ele foi. O lão do filho, saw play under a shade of a tree. Ela lembrou a vez que ela conseguiu. Ela se lembrou. A sua jovem, ele se movia como se dançou. A luz do mundo dançou com ela. O que é a glória, o que é a fidelidade? O que é a primeira vez em anos, ela foi um... 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 Não sei se é pra cá não, mas estou vindo. Não é pra cá agora. . 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 Sim Provavelmente essa espada aí que foi roubada vai ser a espada que vai para a luta final contra ela. Não, não, não. Não, não. Eu acredito que esse seja o único caminho para vir. Até porque o portão lá está fechado, tem que fazer alguma coisa para liberar o portão. Não, não, não. Não, não, não. 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 Eu tenho que ir. Espera. Eu tenho que ir para a luta final contra ela. Não. Eu tenho que ir para a luta final contra ela. Eu tenho que ir para a luta final contra ela. Eu tenho que ir para a luta final contra ela. E a luta final contra ela. Eu tenho que ir para a luta final contra ela. Eu tenho que ir para a luta final contra ela. O que é que eles vão ver com a sua mente? Eles vão usar esse poder para destruir você. Eles não vão me impedir. Eu ainda posso sentir eles. O que há mais de eles, eles nunca vão deixar ele ir. Eu não vou deixar ele morrer aqui. Você é o que está morrer aqui. Deixe-me alone. Você vai morrer aqui. Não. E tudo o seu sofrimento será por nada. Shut up! Está manchando você. Você vai se encontrar. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Eu conto. Eu seco. Eu adorjei. O que é isso? 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 O que é isso?